Ah, ah, que é o logo do meu filho? O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano o seu Você tem aqui no fundo conforto até demais Uma nave espacial navegando o voo No espaço sideral, meu sonho se desmanchou Olá, vocês viram o Patrick por aí? Ah, vocês viram o Bob Esponja por aí? A última vez que eu vi ele estava aqui no blog do meu fim Eu não sei onde ele está agora Então vocês não esqueçam de deixar o seu like Assinar o canal e compartilhar o vídeo das redes sociais Então eu vou nessa porque eu tenho que procurar o Bob Esponja Porque eu e ele, nós, vós Vós Nós, vós, ele, nós Vamos cantar água viva Vamos cantar água viva, Bob Esponja Mas cadê você? Cara doido Vamos cantar água viva 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 Vamos cantar água viva